Olá pessoal, vamos para mais uma aula hoje, dando continuidade ao que a gente está vendo aqui sobre o campo harmônico. A última aula a gente viu sobre o campo harmônico menor natural, que é esse daqui, né? E hoje a gente vai ver sobre o campo harmônico menor harmônico, que é esse campo harmônico aqui, o que eu vou montar aqui junto com vocês, tá? Bom, veja que eu coloquei aqui uma sétima sustenida, essa sétima é a que vai fazer a diferença entre a menor natural e a menor harmônica, tá? Se você muda uma nota, você muda praticamente várias coisas aqui no campo harmônico, tá? Uma nota ela pode fazer novas estruturas e mudar a característica de alguns dos acordes, tá? Os que não mudam, a gente usa como referência a menor natural, comparar para poder ver se tem alguma diferença, tá certo? Então, só lembrando aqui para vocês, né? A menor natural nada mais é do que você pegar a relativa maior, né? Por exemplo, no caso do Lá menor, seria um Dó maior, né? Essa daqui é o campo harmônico maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, só que começando do sexto grau dele, que seria esse Lá menor aqui, né? Então, é como se fosse o 6, 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7 aqui, tá? Mas, lembre-se, né? É um novo campo harmônico, né? É um novo campo que você tem que estudar e desenvolver a percepção dele a partir desse primeiro grau aqui, tá certo? Bom, o que vai mudar daqui da menor natural para a menor harmônica, né? É a sétima sustenido, né? E a sétima de quem? A sétima daquela tonalidade que você está montando, né? O campo harmônico, no caso do Lá, tá certo? O Lá, você vai pegar a sétima dele e vai subir um sustenido, tá certo? Então, subir, no caso, meio tom, né? Qual que seria o sustenido dele aqui, no caso, a sétima, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Então, eu montei aqui a tétrade e já coloquei os sustenidos que aparecem no Sol. Inclusive, o Sol aqui, olha só que diferença. Ele já não vai ser mais um Sol natural com sétima, vai ser um Sol sustenido. Será que ele vai ser com sétima também dominante? É o que a gente vai descobrir agora, tá certo? Bom, vamos lá. Só para, assim, a exemplo de estudo comparativo, né? Olha o acorde que tem formado aqui em cima e o que ele mudou aqui embaixo, para você poder montar esse campo harmônico, tá? Não vão ser todos os campos harmônicos que você vai montar, que você vai pegar e ter que colocar primeiro esse, para depois montar esse. Com o tempo, você vai percebendo. Bom, eu vou colocar a sétima, né? A sétima, eu já sei que é essa daqui. E assim vai, né? Você vai pegando a prática de como poder montar um campo harmônico sem ter que ter isso daqui só como referência. Aqui eu estou usando para ser mais didático, né? Para explicar um pouco melhor, né? No caso aqui, o Lá, comparado aqui em cima, o que mudou? A gente tem a fundamental, a terça e a quinta. A sétima, ela se tornou uma sétima maior, né? Aqui era uma sétima menor, né? Olha só, no caso do Sol, a sétima dele vai se tornar maior. Lá menor com uma sétima maior. Aí você pode perguntar para mim, mas esse acorde, esse acorde é bem difícil, né? De você ver assim, o que é usual na música, né? É bem difícil, mas tem também, mas se usa, né? É um acorde que tem uma sonoridade bem diferente, né? Mas se você for fazer ele, lembra do Lá menor aqui? Se você colocar a pestana aqui e deixar esse dedo, aqui você está fazendo a sétima menor, né? Que era esse acorde aqui. Se você colocar um dedinho para frente, né? É um acorde que tem uma sonoridade bem obscura, né? Ele deixa, parece que deixa alguma coisa pairando no ar, tá? Bom, esse é com a sétima maior. A gente vai ver agora o Si. No caso do Si, se mudou alguma coisa. No caso do Si, não mudou nada. Ele continua sendo, então, menor com sétima menor, né? E a quinta bemol, tá certo? A gente sabe que no campo harmônico do Si, ele tem cinco sustenidos, né? Ele tem o Fá, o Dó, o Sol, o Ré e o Lá. Aqui, nenhum está com sustenido. Então, são todos como se fossem todos graus menores, né? A terça é menor, a quinta é diminuta, né? E a sétima aqui é menor também, tá? No caso do Dó, tem uma diferença aqui. Dá para perceber que, por exemplo, ele continua sendo maior, né? E ele continua tendo uma sétima maior também, né? Que é o caso do Si, né? O Si e o Dó têm uma distância de meio tom, né? Então, essa distância de meio tom, mesmo ele não tendo um sustenido, ele acaba sendo uma sétima maior. Então, nesse caso, a quinta dele acabou se tornando uma quinta aumentada, né? Essa quinta aumentada, por quê? Porque ele está no campo harmônico aqui, menor harmônico do Lá, né? E a sétima do Lá acabou transformando a quinta dele em uma quinta aumentada. É assim que a gente começa a analisar o campo harmônico e entender a diferença entre um e outro. Olha que efeito que isso causou, né? Então, por exemplo, ele continua sendo com uma sétima maior, mais uma quinta aumentada, né? E olha que curiosidade, né? Se você pegar o acorde de Lá menor com sétima maior, né? E o Dó com sétima maior e a quinta aumentada, aqui, ó, esse trecho e esse trecho, eles são idênticos praticamente, né? Se você for ver, né, o Dó maior, é isso aqui, né? Vou colocar a quinta aumentada dele, ó. Legal? E olha que curiosidade. Se a gente pegar aqui, ó, um Lá menor, né? E colocar a quinta dele, ó, a quinta não, a sétima dele aumentada, vai ser o mesmo acorde praticamente, né? Isso aqui você já deve ter ouvido muito, né? A música, quando ela se estaciona, por exemplo, num grau, né? E pra não ficar tão repetitivo, faz com que a quinta, ela vá e volte, né? É, o caso do coração e de zarinho, né? Bom, aqui, esse acorde com quinta aumentada, a quinta aumentada, em alguns casos ela aparece também em acordes dominantes, tá? Tem uma diferença aí, mas isso daí é um caso mais pra frente, né? Bom, o Ré, ele continua a mesma coisa aqui, né? Vai continuar sendo um Ré menor com um sétima, né? O Ré, a gente sabe que ele tem o Fá sustenido e o Dó sustenido. Não é isso? Ré, Fá, a terça dele aqui, ó, não tem sustenido, menor, né? Lá e o Dó também não tem sustenido aqui, acaba sendo uma sétima menor. Agora, a grande diferença está aqui no quinto grau, né? Quinto grau, nesse caso da menor natural, é um grau que ele é menor com sétima, né? Ele acaba não sendo dominante, né? E aqui, o que acontece? Essa nota aqui, que é uma terça menor aqui em cima, vai se tornar uma terça maior, tá? Aí é que faz a diferença o menor harmônico. E guardem uma coisa, o nome menor harmônico também não é à toa, né? Porque o menor harmônico, ele resolve um problema referente à harmonia da música, né? Dentro de um campo harmônico menor, que é o quê? Que é tornar um quinto grau dominante, tá? Mas ao mesmo tempo que ele resolve o problema harmônico, ele acaba gerando um outro problema melódico, né? Que aí vem a campo harmônico menor melódico, tá? Que eu vou já comentar sobre isso. Então aqui, a gente usa muito, né? Quando a gente coloca na música, né? A progressão, a gente está tocando um Lá menor. A gente coloca automaticamente um Mi7 ali pra preparar, né? E se for na menor natural, esse Mi7, ele não existe, ele é um Mi menor 7. Você entende? Então, essa tá uma diferença aqui, tá certo? E as duas já começam a ver o que tem de importante quando se coloca uma sétima aqui maior, né? Bom, o Fá continua a mesma coisa. Ele continua sendo um Fá, né? Com sétima maior. Tá certo? Dá pra ver? Vou virar um pouquinho aqui pra poder ver aquele cantinho. E mais uma diferença, né? É significativa aqui no campo harmônico menor harmônico. Deixa eu colocar aqui pra não confundir. No caso do menor harmônico, né? A sétima dele vai ser maior, né? Sustenido. E essa sétima aqui, olha o que ela causa no Sol, né? O Sol, vamos colocar na nossa cabeça o que ele tem, né? Como um acorde, a clave dele, né? Ele tem um Fá sustenido, tá certo? Então, a partir do momento que o Sol inteiro, ele passa pra frente, pra ele continuar sendo maior, é como se todos esses aqui eu tivesse que colocar Sustenido também, né? Se eu não coloco, todos se tornam menores, né? Tendo em vista que, aqui no caso, a sétima dele, ó, é uma sétima menor, né? Lembra a diferença aí entre um Sol, né? Sol com a sétima maior e um Sol com sétima, né? Essa sétima aqui é maior e essa sétima aqui é menor. Essa sétima dele aqui é menor por quê? Porque no campo harmônico, na clave, né, do Sol, a gente monta o Sol com o Fá sustenido, né? Aqui a gente não tá no campo harmônico do Sol, né? Tô só explicando pra poder entender a situação desse aqui. Aqui a gente tá no campo harmônico do Lá menor ou, né, do Dó maior, né? Nesse campo harmônico não tem nenhum sustenido, é o que torna ele uma dominante, tá? Nesse caso aqui, a partir do momento que o Lá tem a sétima aqui sustenido, né? Essa sétima aqui, o Sol, ele vai se tornar um acorde, né? Vou colocar aqui pra poder visualizar melhor. Vai se tornar um acorde Sol sustenido. Tudo foi pra frente e ninguém ganhou sustenido. A terça se torna menor. A quinta se torna diminuta, né? E a sétima que já era menor, ela se torna a sétima duas vezes, né, bemol, tá? Eu vou escrever aqui só pra você visualizar, mas vou depois apagar e colocar a forma certa. É como se eu estivesse fazendo um acorde dessa maneira aqui, ó. Com a sétima menor, com a sétima duas vezes, bemol, tá? E a quinta dele, né, diminuta. Não é assim que se coloca, não é assim que se escreve, tá? O acorde. Esse é o famoso acorde diminuto, tá? Então, veja bem. Aqui, ó. Esse é o acorde diminuto. Qual que é a diferença desse daqui pra esse daqui? É essa característica aqui, a sétima, né? Essa sétima, nesse caso, aqui é menor. E a sétima aqui é duas vezes bemol, tá? Inclusive, a gente chama esse acorde aqui de diminutão também, né? Porque o diminutão, o que que é? É um acorde que ele tem a sétima duas vezes bemol. Já esse tem uma vez só. Inclusive, né, como já tinha comentado, A forma da grafia desse acorde pode ser assim também, com o grau ali cortado, tá certo? Então, veja. Aqui a gente tem, então, o sol, né, com o sustenido, tá? E ele se torna um sol diminuto, tá certo? Porém, o que acontece? Veja só. Se você for tocar uma melodia, né, e aparece isso daqui, ó. Um Fá, vamos pôr, ó, Fá, né? Na harmonia até vai, né? Agora, na melodia, eu tocar isso aqui, ó. Fá, Sol sustenido, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né? Pois, Fá de novo, Sol sustenido, olha só. Na melodia, ele não encaixa tão bem, né? Essa diferença aqui de um tom e meio acaba causando um certo constrangimento para os ouvidos. Por isso é que tem a outra alteração que vem a menor melódica, tá? Só que é assim. A gente só sabe quando a gente tá num campo harmônico ou no outro quando a gente olha os graus, tá certo? Você pode ver que, por exemplo, pode aparecer um Lá maior, né? Que tem também as mesmas características, por exemplo, um Ré menor e um Mi7, né? Mas você não tá dentro de uma menor harmônica, tá certo? Então a gente precisa olhar bem para cada grau e ver o que que tá acontecendo ali, tá certo? Bom, estudem, tentem montar várias tonalidades aqui da menor harmônica, né? Assim como é fundamental montar da menor natural também. E assim você vai começando a treinar seu olhar para perceber de qual campo harmônico pertence aquele acorde, tá? Apesar de ser muitos acordes, começa a se tornar uma coisa meio mecânica. Quando você escreve, né? Vários campos harmônicos, você acaba se habituando a treinar o seu olhar e perceber. Porque, né, uma dica, um diminuto dentro do campo harmônico, né? A gente pode ver que não tá nem no campo harmônico maior, nem no campo harmônico menor natural, né? Ele pode tá dentro do campo harmônico, né? O harmônico menor, menor harmônica, né? Então, é uma dica já de percepção, tá certo? Esse acorde aqui, né, que a gente já viu a formação dele, Ele pode aparecer em várias situações, mas ele pertence a esse campo harmônico, né? E também ao menor melódico, que a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Bons estudos aí! Aproveitem bastante, treinem bastante e treinem a percepção de vocês também. Valeu, gente!